atuamos como se fôssemos plenamente nós mesmos, quer dizer o ato de você não lembrar não é argumento o mecanismo que é isso que é a dificuldade de você pesar nessas análises existe um argumento de que nós somos quem somos independente de qualquer coisa nós vamos manter nossa personalidade, vou botar uma musiquinha aqui para nos conectar aqui, como é que a gente sente como é que você sabe que você sabe exemplo uma pergunta que eu estou te fazendo como é que você sabe que você continua sendo você mesmo como é que você sabe em que momento você apesar de ter esquecido você manteve sua personalidade e se qual personalidade é essa são questionamentos que eu faço se existir a possibilidade de ser a primeira vez que eu tenho uma ação, quer dizer, eu vou errar o quanto o meu mentor ou sei lá alguma coisa pode atuar sobre aquilo olha, ele não sabe isso dou uma dica, não dou, é preciso que ele passe pela coisa, qual é o papel dos mentores nesse caso aliás, em todos os casos existem, estamos aí, né não lembramos, mas olha, Saulo você já tem aquele conhecimento lá, e aí? ah, isso aí você não sabe eles nos deixam soltos a gente fala alguma coisa, não fala, relembra eles vêm nos ajudando impulsionando a nossa personalidade mesmo você não tendo um determinado conhecimento aliás, nós faríamos isso com nossos filhos principalmente quando eles não têm determinado conhecimento se o filho vai sair, sei lá, vai para um bairro perigoso olha, esse bairro né, nessa festa, esse lugar não é legal toma cuidado ou não vá então eu acho que tem uma deve existir uma correlação bondosa sobre não, não é um pai o comparativo, mas não deixa de ser um guia observe isso aqui e tal sutilmente partindo também da ideia de que os outros obsessores os outros seres vão botar um monte de coisa errada na nossa cabeça nós vamos aceitar por que esquecemos de a ciência de encarnar? vamos conversar sobre isso a partir de agora eu vou fazer uma interligação grande eu tenho feito isso sempre a partir de aí, minha vida vai ser assim agora tudo que eu vou falar não dá para embasar algumas coisas porque essas coisas espirituais não são embasadas tão fáceis principalmente não é científico mas tem um fundamento aí que dá para fazer um pouquinho muitos autores e outros tantos eu vou falar vários aqui normalmente eu começo o meu espiritual e vou saindo nesse caso hoje tem livro espiritual até porque não tem como falar de esquecimento de vidas passadas como o caso de Allan Kardec no livro dos espíritos sugere que a gente esquece o esquecimento do passado é necessário para o nosso crescimento espiritual que ele permite que enfrentemos os novos próximos desafios seja o que for, carmas ou expiações sem o peso das experiências passadas nos agonhar sem o peso das experiências passadas você não lembra, mas ele está sobre você sem o peso o obsessor da vida passada não está aqui às vezes o quanto ele nos perturba aparentemente é um negócio impressionante será que na mesma proporção de um obsessor que vem nos cobrar nós temos na gente alguma indução um mecanismo qualquer que a alma precisa vencer para fazer o corpo andar mesmo sem você entender o que é rememoração porque dentro do conceito da gente o que é lembrar? qual o conceito de rememoração? qual é? aquilo ali, rapaz ah, então isso aí eu já sei eu não sei aquilo de verdade não é ou não é você tem uma distorção do que você acha mas você tem uma lembrança aqui o cérebro não consegue conectar os pontos e não se sabe o que você sabe sua missão espiritual eu não lembro nem do que foi acertado antes de nascer direito ah, vai estar no seu coração como é que acessa isso? ah, vai meditar movimente alguma coisa qual é a minha missão? se eu não tenho missão o que eu vim fazer aqui? quais são os pontos? será que a gente sabe? eu vou fazer essa pergunta para você estamos começando você sabe que vou até botar assim preciso motivo que ele trouxe aqui no que diz respeito melhor vou fazer só isso aqui, tá? não estou falando de cá mas estou falando aqui eu quero que você olhe para você olhe para a sua personalidade para as suas emoções para aquilo que você é todos os seus intelectos tudo o outro e se você sabe o que você veio fazer aqui baseado nessas coisas você consegue observar o que você precisa melhorar na sua personalidade? não é possível que você não consiga você não sabe isso? claro que sabe, animal você sabe você sabe quais são os pontos moda foca na sua personalidade você sabe você pode falar que não mas você sabe você é nervoso, agoniado impaciente, ansioso briga com os outros facilmente tem sentimentos estranhos nós sabemos muitas coisas que precisamos melhorar não vem dizer que não talvez você não tenha entendido provavelmente mas você sabe você pode não saber um monte de outra coisa missão quem é que eu vou não sei o que se eu vou casar se eu não vou casar se eu vou ter filho se eu não vou ter beleza se estava o que estava combinado ou não mas você sabe se tem inveja se tem raiva se tem ciúmes se tem orgulho você sabe você sabe isso você sabe a não ser que você seja um santo eu não sei de luz aí a gente vai conversar mas qualquer pessoa minimamente sensata olha as suas situações e percebe situações que precisam melhorar em si mesmo isto, irmãos com certeza é o ponto principal da sua encarnação você deve sair daqui melhor do que voltou do que chegou porra, foi profundo essa é tanto presente passado e futuro espírito que eu humildemente tenho essas profundidades que eu não sei de onde vai mecanismo de esquecimento André Luiz em Evolução em Dois Mundos sugere que o esquecimento os espíritos é, perdão descreve que o processo de reencarnação envolve uma redução vibratória que naturalmente obscurece as memórias passadas aí tem um negócio interessante aqui um fala que o esquecimento é importante provavelmente criado propositadamente o outro fala que o esquecimento é uma redução vibratória natural ela existe e nós baixamos por acaso ou ela foi criada assim para nos baixar provavelmente essa misturada uma com a outra a vida antes do nascimento planejamento e reencarnação em obras como Missionários da Luz descreve um processo de preparação para a reencarnação onde o espírito junto com seus mentores planeja as principais experiências da próxima vida sabendo que vai esquecer como se planeja uma coisa junto de um ser sabendo que não vai conseguir lembrar da forma correta não é estranho o seu corpo não vai ter essa lembrança você vai ter que ter uma força para trazer e você talvez não tenha a base ali e você não deixar ser levado pelo distinto nosso lado também retrata existências em planos espirituais os espíritos vivem aprendem e preparam-se para novas encarnações incluindo as questões do esquecimento Leodens em o problema do ser do destino e da dor argumenta que nossa essência permanece mesmo com memórias específicas sejam totalmente esquecidas outra pergunta para você isso é para você também todos nós você consegue perceber que tem forças em você estou falando de traços positivos positivos que são naturais e nem sabe como tem se só tem assim como os defeitos então com você você não consegue nós entendemos como defeitos você consegue entender que existe um padrão não só em você nas pessoas o que mantém uma pessoa ética e a outra não porque algumas acertam e a outra não porque são educações diferentes mesmo DNA mesmo pai mesma mãe mesma criação pode ter uma variação aqui e colar e as personalidades desde bebezinhos são diferentes o processo da ligação dos cromossomos do embaralho do recruzamento vamos lá e o consolador Emmanuel descreve os mentores como guias que nos auxiliam mas respeitam o nosso livre-arbítrio ou seja você vai receber conselhos no decorrer da vida vários quantos acho que o tempo todo mas vão respeitar e vão muito seu livre-arbítrio mesmo ele sendo neutro às vezes uma decisão que não deveria estar fazendo não vai fazer nem mal nem bem só fazer uma perda de tempo pode ser considerado mal porque podia estar fazendo uma coisa boa é uma inspiração sutil os mentores podem nos inspirar através de intuições sentimentos sem interferir diretamente em nossas escolhas de Pachuprem a cabala da vida fala que cada encarnação é uma oportunidade de crescimento e aprendizado para a alma e que ela precisa colocar suas forças para vencer as situações da vida quer dizer a gente precisa colocar nossa personalidade ali em qualquer situação você quer ver uma coisa interessante e é muito interessante isso e eu posso fazer esse comparativo talvez meio tosco mas é interessante eu conheci algumas pessoas em jogos online e essas pessoas tinham alguns tinham código de ética que carregavam online outros nem tanto outros eram boas pessoas mas tinham mesmo nas suas atitudes atitudes impulsivas enquanto os itens do jogo as regras do jogo lá dentro e quando eu conheci essas pessoas lá dentro depois eu fui conhecê-las pessoalmente os traços eram os mesmos das personalidades dela claro que nesse caso você não está inconsciente mas você está em outro mundo onde nesse outro mundo as regras são ditadas por aquele mundo esse mundo aqui de fora as regras não existem para ela e algumas regras naturais de leis legislações que atravam o jogo mas estou falando das regras internas quem era ético ali costumava ser fora do jogo também quem era meio uma ação de meio que tal costumava ser assim também fora você percebe que eu consegui encaixar algumas personalidades o que demonstra não sei se alguém mais já conseguiu fazer isso mas tem gente que demonstra quem é em qualquer situação eu vou fazer uma coisa aqui agora eu vou fazer a leitura de 30 trechos presta atenção nisso eu só vou ler e vou comentar eventualmente sobre o esquecimento da vida passada depois eu vou fazer algumas uns 20 pouco ou 30 críticas autores a rememoração da vida passada porque a gente não pode ouvir o que agrada nossos ouvidos somente porque senão você está maciando o seu ego o ego da gente seja enfrentado confrontado para que ele podendo estar errado ou aprenda estar errado ou analise os seus próprios pontos de vista depois eu vou cruzar os dois e a gente vai fazer uma análise do que um falou e o outro falou para ver quem que faz mais sentido claro dentro do que a gente tem na nossa frente aqui a gente não sabe muita coisa sempre vão falar ah mas não se sabe sim mas o que a gente sabe a gente sabe é isso então vamos botar o que a gente sabe aqui e abrir a possibilidade sobre o que nós não sabemos vamos lá o livro dos espíritos diz o seguinte o esquecimento do passado é uma benção da providência da presidência é fogo da presidência espiritual com a lembrança o homem transportaria para outras extensas preocupações precedentes o esquecimento só existe durante a vida corporal a regressar à vida espiritual o espírito recobra as lembranças a gênese também de Allan Kardec o esquecimento temporário das existências anteriores é um ato de sabedoria divina sem isso o homem sofreria muito mais com a recordação do que já sofreu o esquecimento é necessário para que o homem possa agir com pleno livre arbítrio nosso lar o esquecimento temporário é uma benção mesmo sentido que nos permite avaliar novamente nossas tendências e refazer nosso caminho sem o peso de culpas passadas evolução em dois mundos de André Luiz o processo reencarnatório implica na redução das vibrações conforme já falamos e obscurece as memórias das vidas anteriores é um mecanismo essencial para aprendizar a evolução do espírito na sua jornada terrena missionários da luz os espíritos mentores espirituais nos auxiliam mesmo quando a gente esquece muitas vidas muitos mestres de Brian Will fala aqui o esquecimento de vidas passadas serve a um propósito evolutivo algumas pessoas podem acessar a memória de vidas passadas através de regressão mas o esquecimento é uma norma para a maioria já tem uma coisa mais aí o consolador também fala aqui de novo o esquecimento passado é uma dádiva da sabedoria divina permitindo ao espírito encarnado concentrar-se nas tarefas e aprendizadas da vida atual eu acho até que ele é mais do que isso mas daqui a pouco eu falo entre a terra e o céu o véu do esquecimento é necessário para que possamos recomeçar sem o peso das experiências anteriores a vida depois da morte germínio se admirando o véu do esquecimento não o esquecimento de vidas passadas é um mecanismo de proteção que nos permite focar nas lições da vida atual ainda assim nas experiências passadas influenciam na nossa personalidade e tendência eu acho um adendo aqui que eu não estou com medo de ninguém falar isso eu me esquecer que o esquecimento de vida passada tem um outro fundamento é você conseguir colocar a força que você tem pelo inconsciente porque existe uma coisa que é verdade irmão é o que nós sentimos no nosso inconsciente ele grita ele é o que é ele jamais vai fazer uma coisa que ele não faria em nenhuma hipótese ele não matará ele não atacará ele não será antiético se ele tiver dentro dele isso já moldado e bem estruturado normalmente é difícil encontrar uma atitude dessa dentro de um homem de uma pessoa encarnada mas quando ela tem o inconsciente domina o consciente naturalmente a pessoa não erra ela acerta ela vai quer dizer pelo processo da chegada do inconsciente nós fazemos aqui sem saber direito o que é você parar pra pensar como é que isso é possível você parece maluquice não você sabia que nós estamos estudando recente agora pediatria uma das coisas que a gente tem que fazer é a observação de comportamento e compreensão de uma determinada coisa que às vezes as crianças ou os adolescentes sofrem situações das quais eles não lembram e nós precisamos interpretar isso para transmiti-lo e enviá-los uma contrarreferência para um psicólogo onde você percebe que há um trauma que você ainda não sabe dizer qual é às vezes até um trauma de origem pesada como sexual que está ocasionando um comportamento estranho naquela criança e ela não consegue lembrar alguma coisa aconteceu e aquilo está mexendo na vida dela e tanto é verdade que isso dentro do processo da psicanálise é uma outra situação que eu coloco sempre aqui no psicanálise descobre que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece ela é pilotada pelos restos e rastros da infância quer dizer muitas coisas que você sequer lembra um berro que sem querer no momento de nervosismo seu pai ou sua mãe ele deu às vezes falando você não vai ser ninguém nessa vida na hora que você está nervoso aquilo sem a defesa do sistema egoico do ego da criança ainda não formado não comparado entra como flecha cortante na alma e você vai passar o resto da sua vida sofrendo sem sequer saber por quê então se isso acontece da infância para a vida adulta numa mesma vida imagine de uma outra vida para cá